Bem-vindo a todos os visitantes do canal Queria falar que esse sinal aqui me falaram que era uma mãozinha iluminati Pra mim só é do Buzz Lightyear do Toy Story Que meu irmão é fã, então faço homenagem a ele Sobre o vídeo de hoje eu vou falar sobre fraude no dinheiro da NASA Então desde 1958 até 2015 A gente vê que a NASA já gastou meio trilhão de dólares O dólar era muito mais caro antigamente Então você pode extrapolar esse número pra hoje em dia Pra uns trilhões de dólares gastos com a NASA Antes de falar da NASA a gente tem que lembrar do Almirante Beard Eu já fiz um vídeo sobre ele Ele vai ser a primeira pessoa a explorar o Polo Sul, a Antártica E sem conjecturar aqui sobre o tamanho da Antártica E sem falar sobre os minérios preciosos, ouro e diamante Vamos citar só a cadeia montanhosa que ele fala na entrevista Que é esse pedacinho aqui E que a quantidade de combustíveis fósseis contendo nelas É o suficiente pra suprir a humanidade por tempo indeterminado O que que significa isso? Combustíveis fósseis são carvão, petróleo e gás natural Hoje em dia a gente tá tendo uma falta desses recursos do planeta E cada vez mais Esse gráfico é sobre o consumo de energia por recurso Então mais de 80% da energia consumida no mundo vem de combustíveis fósseis O que que significa em dinheiro? Em 2010 o planeta gastou 6 trilhões e 400 bilhões de dólares em energia 80% disso seria aproximadamente 5 trilhões Então em 2010 o planeta gastou 5 trilhões de dólares em energia de combustível fóssil Esse é um gráfico do consumo de petróleo Em toneladas de barris por dia Então você vê que os Estados Unidos tem um grande interesse por petróleo O que explica as recentes invasões no Oriente Médio Inclusive a criação do ISIS Esse assunto pra outro vídeo Esse é um gráfico sobre o consumo de carvão no planeta em bilhões de toneladas Então você vê que a Norte América gasta bastante carvão A Europa também tem bastante interesse Só que a Ásia em si tem mais interesse que todo mundo junto Ela é a maior consumidora de carvão do planeta Esse você tem um gráfico do consumo de energia pela China Então você tem azulzinho petróleo Esse grande vermelho aqui é carvão E esse verde é gás natural e o resto Então a China está muito preocupada com carvão Esse gráfico é o consumo de urânio no planeta Como os combustíveis fósseis estão acabando É normal que o consumo de urânio aumente no planeta Então você vê a China e a Índia muito preocupados com o consumo de urânio São os maiores consumidores de urânio no mundo Por outro lado você tem os Estados Unidos e o resto do planeta pouco interessados com o consumo de urânio Como se eles não ligassem que os combustíveis fósseis estejam acabando no planeta Então lembrando nesse vídeo que eu falei sobre os combustíveis fósseis O valor dele no planeta atual E é sobre a escassez deles Então o que tem a ver com a Antártica? Eu queria deixar uma pergunta para vocês Visando a quantidade de recursos que a gente precisa no planeta Ou seja, o nosso consumo Visando que estamos sofrendo uma escassez desses recursos E visando que o Almirante Bird, na entrevista dele nos anos 40 Vai dizer que algum dia a gente vai precisar explorar os recursos que estão na Antártica A minha pergunta que eu deixo para você é que certeza que vocês têm Que desde os anos 50 eles já não vêm fazendo isso com uma entidade chamada NASA Se alguém lembrar do tratado da Antártica E das 47 nações que protege ela Incluindo esses oito países que defendem território lá Eu queria dizer que os Estados Unidos nunca respeitou a ONU E a pergunta que eu deixo também é Que certeza vocês têm que eles respeitam esse tratado hoje em dia? Bom, obrigado quem acompanhou até aqui Dê seu voto e compartilhe se puder Até a próxima Tchau